Nós começámos a ter consciência de que um político com uma boa imagem televisiva ganharia votos. E, aliás, há uma eleição que é marcante desse ponto de vista, que é a eleição a que concorreu o futuro presidente Robert Kennedy e o Richard Nixon, que perdeu o Nixon, mas depois a Grefinho acabou por ganhar mais tarde, mas perdeu. E uma das razões que está aprovado é que o Kennedy tinha melhor imagem na televisão. Independentemente da valia das ideias, etc. Mas passava melhor uma mensagem. E, portanto, eu admito que para alguém, nessa altura, disse-se, mas as ideias já não valem, isto agora é só a imagem, tipo empenteadinho e tal, com bom aspecto, leva os outros atrás. Isso para nós já é um dado adquirido. Eu diria, hoje o Churchill não tinha hipótese nenhuma, um tipo gordo, afumado daquela maneira, não chegava nem a presidenta distrital do partido, nem nada, muito menos a... Os grandes políticos do passado não tinham tudo menos imagem, porque não era um problema deles. Hoje os políticos, depois houve aquela fase em que tinham que ser todos bonitinhos, passavam a imagem, falavam bem, etc. Os desafios de hoje já não são esses. Hoje já até nem precisa ter boa imagem, porque ele filma mesmo com um telemóvel, pá, aquilo já nem se percebe bem qual é a imagem que está por trás, até pode ter a roupa a secar, mas diz, é pá, este tipo é nosso, pá, é do povo, pá, ele diz umas verdades, pá, quando quer. É independente do poder dos órgãos de comunicação. Temos que aprender a lidar com isto, é o desafio, esse é o desafio, porque é assim, é assim que se comunica.